Música Ela passou por todo mundo, deu rebote, Marquinhos bateu, acertou! Segundo gol do Boa Vista, Embacaxá, de novo Marquinhos, camisa 22 Vai no pé direito, Vanderlei no centro do gol, vai devagarinho, partiu pra bola, paradinha, bateu, é gol do Boa Vista Marquinhos, camisa 22, abre o placar do Elci Resende de Mendoza, Boa Vista 1, Vasco 0 Socorro, Eric pro lado, olha o Marquinhos, caçapa! Gol do Boa Vista Tentou ali, o lance mais enjoado, Hiroshi, recuperação do Boa Vista, vem na arrancada o Marquinhos Abre o jogo na ponta, Jefferson, encaro o Luiz Paulo, Jefferson, tem por dentro o Marquinhos pra bater no gol Vem o bote por baixo, Marquinhos! Gol! A parada da jogada Marquinhos, deu caneta ali no Andrei, botou na frente e fez o lançamento Pela esquerda, o quarto zagueiro, né, como a gente falava anteriormente Bela jogada do Marquinhos, hein? Mais uma no primeiro pau Ó, contra-ataque é bom, hein? Contra-ataque é bom, acabou de entrar o Marquinhos Acabou de entrar, ele encara a marcação e sofre a falta Olha o Marquinhos, grande giro Vai pra dentro, cortou pra dentro Três companheiros na área, inversão pro Caio Felipe Ajeita de cabeça pro Michel Douglas, tocou nela Marquinhos levou na ponta esquerda Tem três chegando de verde na área do Resende Esperou, grande finta Leva na área, bate rasteiro Pintou o gol, pintou o gol, pintou o gol Pensamento no campo de ataque, foi bem o Marquinhos, hein? Entrou ligado o Marquinhos Ele vai pra dentro Falta nele Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.